Em 2015, portanto foi o ano passado, o governo, se estão lembrados, não queria dar reajuste salarial, 0%. Daí fizemos todas aquelas greves, em fevereiro, em abril também, que culminou naquele dia 29 de abril, do massacre das bombas e tudo lá, da violência do governo. Naquele momento lá, que foi abril e maio, maio principalmente, os deputados, eles construíram uma alternativa. Nós queríamos o 8,17, o governo só queria pagar 5% parcelado, então os deputados construíram uma alternativa, que foi o pagamento em outubro de 3,45, em janeiro, que foi o 10,67 que nós recebemos, o reajuste de janeiro desse ano que vem agora, 2017, mais 1%, e maio também de 2017. Quando foi aprovar isto, o governo, a Secretaria da Fazenda disse o seguinte, olha, essa lei só pode ser aprovada se for regulamentado e passar a valer a reforma da Previdência, nossa estadual, que era aquela migração da massa, que foram aquelas pessoas que saíram do fundo financeiro para o fundo previdenciário, as pessoas de 73 anos ou mais. Por que que o governo colocou isso como essencial para aprovar aquela proposta? Porque isso daí desonerava o caixa do governo em um bilhão e meio, era um bilhão e meio. Também em 2005, como o governo, ele conteve muitos gastos, o ano 2015, encerrou com um superávit de 2 bilhões de reais. Então, no final de 2015, quando o governo pegou toda a receita dele, pagou todas as despesas, sobrou 2 bilhões de reais. Só que esses 2 bilhões de reais, ele teve que pagar fornecedores que ele tinha atrasado. Acho que vocês viveram muito isto, não faltou muito material nos hospitais? É, porque o governo não estava pagando os fornecedores. Agora, em 2016, o governo está dizendo o quê? Primeiro, ele atrasou as promoções e progressões. Tinha 300 milhões em 2015, tem mais 400 milhões desse ano, aproximadamente. E tem que pagar também a implementação disto em janeiro de 2017, pela proposta dele. Então, ao todo, quando somar o que ele tem que pagar em 2017, de janeiro a dezembro, que é a implementação, e pagar o atrasado desde maio de 2015 até dezembro de 2016, isto vai ter um custo para ele de 1 bilhão e 400 milhões de reais. E também, ele teria que cumprir a lei, dar o reajuste em janeiro, de mais ou menos 8%, e ainda mais o reajuste de maio também, mais 2%, totalizando, então, 10%. E isto custará para o governo mais 2 bilhões de reais, na conta dele 2 bilhões e 100. Então, no todo, para pagar a promoção e progressão, e mais o reajuste, ele tem uma despesa em 2017, de 3 bilhões e 500 milhões. Então, o que ele está nos dizendo? Eu não vou conseguir pagar as duas coisas. Eu não vou conseguir pagar promoção e progressão atrasada, mais a implementação e mais o reajuste. E, entre uma conta e outra, eu vou pagar as promoções e progressões atrasadas e a sua implementação, porque é uma dívida que eu tenho. O reajuste é uma expectativa, é isso que o governo tem dito. Aplausos Aplausos Legenda Adriana Zanotto